Ai, que susto. Quem é? Oi, Rosa. Raimundo, lá para fazer os seus filhos. Boa noite, Rosa. Boa noite. O que é que você veio fazer aqui? Eu fiquei sabendo que você estava sozinho aqui. Ah, então se foi por isso... Eu pensei que você vinha trazendo o recado do seu patrão. Não, Rosa. Eu vim por conta própria mesmo. Amor de quê? Amor de saber se o Vas Micei não carece de companhia. Vai falando logo o que você quer comigo, Raimundo. Vai falando. Que um homem é de querer com uma mulher... tão bonita como o Vas Micei, Rosa. Já chega para lá, Raimundo. Essa boniteza toda aqui não é para o seu bico, não. Mas por que não, Rosa? O Vas Micei já foi de tanta gente. Mas já foi até do escravo André. Por que não há velha de ser minha também? Oi, Raimundo. Eu vou dizer uma coisa para o Vas Micei. Quem um dia foi do patrão... não há velha de querer ser do capataz. Entendeu? Mas o Vas Micei já foi até do seu Chico, Rosa. Mas não foi para o meu querer. Aquele homem nojento me forçou, está ouvindo? Ele violou minha mocidade. Eu era muito novinha. Ele me tirou da senzala, me levou para a lavoura, para o cafezar... dizendo que ia me mostrar uma coisa e me forçou. Eu tinha acabado de virar mocinha, era pouco mais que uma menina. Você entendeu? O Vas Micei agora é uma mulher feita, Rosa. E não há velha de querer ficar sozinha no quarto de pensão como esse. Você acha que eu preciso de homem, Raimundo? Toda mulher precisa de um homem, Rosa. Mas é muito convencido mesmo. Passa daqui! Sai do meu quarto! Sai! Por que, Rosa? Por que vai vir e você não pode ser minha também? Ai, meu Deus do céu, se meu pai entra aqui e vê um homem no meu quarto... Seu pai não vai chegar agora, Rosa. Ele me tranca, me manda para a fazenda dos tios e o Leôncio. Eu não quero uma coisa nem outra. Me larga! Me larga! Larga, desgraçado! Ah, cabrita! Se você tentar me forçar, eu vou gritar e eu vou gritar muito alto! Eu sei que você gosta, Rosa. Meu pai é poderoso. Ele é o coronel, eu tinha um punho, ele vai acabar com a sua roça! Me larga! Carroça! Ah, morena. Ainda há de ser minha, morena. Ora, senhora. Pai, você não perde por esperar. Pai! Pai!